Apresentamos o estudo de domingo, Lições Espíritas, com Guaraci Silveira. Olá, meus irmãos. Olá, minhas irmãs. Nós estamos iniciando o Lições Espíritas de hoje. Eu confesso para vocês que eu me sinto muito honrado e dignificado de fazer esse trabalho hoje. Quando a gente nasce aqui no Brasil, quase sempre, ou particularmente sempre, nós vamos nascer num lar cristão. Porque o Brasil, desde o seu início de colonização, ele se torna um país extremamente cristão, com as missões dos jesuítas, com as catequeses que foram realizadas, com as vindas dos portugueses para cá, que eram de cultura cristã. E o país vai se desenvolvendo. Cada cidade criada, lá estava a igrejinha, lá estava a capela, os campanários. Lá estavam as celebrações do Ângelus, às seis horas da tarde, quando se tocava o sino da igreja. E, às vezes, Gunô, Schubert, Soma, eram lembrados e colocados naqueles suaves acordes da Ave Maria. E isso foi criando, no psiquismo brasileiro, a presença do cristianismo. Mais tarde, quando a gente vai crescendo, participando daqueles catecismos antigos, aquelas senhoras, aquelas moças casaidouras, que ali ministravam as lições da Bíblia, principalmente as lições de Jesus, aquilo foi formatando em nós uma identificação imensa com o cristianismo. Me lembro daquelas cruzadas, me lembro daqueles ritos da consagração, da comunhão, da crisma. Não sei a validade enquanto uma reestruturação espiritual por aqueles momentos ritualísticos, não sei. Mas o seu sei que ficou gravado. Eu pertencia à cruzada eucarística cristã. E era uma roupa branca com uma faixa passando-se na frente das cores da eucaristia. E eu me sentia muito importante. No meio de todos aqueles meninos, porque era só para meninos, eu estava de roupa branca na eucaristia. Que nada mais é do que a celebração do pão e do vinho, do corpo e do sangue de Jesus. A gente não entendia bem aquelas coisas. Eu confesso para você que a gente participava daquilo muito mais pelo social para impressionar do que mesmo como uma ação de introspecção cristã. E mais tarde, depois do seminário que participamos, encontrei doutrina espírita. Aí que o cristianismo começou a ter sentido maior para mim. Porque agora já não são mais os ritos. agora já são as fundamentações teológicas, filosóficas e científicas. E aí eu percebi que eu precisava passar por aqueles inícios para depois entender a grandeza da estrutura. Então começamos a pensar cristianismo de uma maneira diferente, de uma maneira mais condizente com a própria realidade da doutrina. E mais tarde, fizemos aquele encontro mágico com Jesus. Cada um tem o seu encontro com ele. E o meu se deu. No momento em que era preciso resolver uma questão muito complicada na minha vida de um jovem de 26 anos, 25, 26 anos. E eu então o procurei numa catedral bonita da minha cidade. E ali eu fiz a pergunta para ele, Senhor, o que eu faço com este tema que está me incomodando demais a alma? Eu não quero ficar incomodado. Eu quero trabalhar, eu quero progredir. E fiquei olhando, sabe? Ali para aquele símbolo do aconchego do corpo de Jesus, que a igreja chama de sacrário. Eu fiquei ali observando o sacrário naquela ilusão de que o Senhor Jesus sairia de lá e falaria comigo. Eu tinha certeza que ele ia fazer isso. Porque, afinal de contas, eu era um ser, naquele momento, muito necessitado. E eu o buscava. Olha, ele sendo o governador do mundo, aquele que orienta todas as almas para Deus, eu tinha certeza que ele me atenderia. E aí, meus amigos, foi passando o tempo e nada de Jesus aparecer naquele sacrário, nada, nada. E o tempo foi passando, foi escurecendo, até que a pessoa responsável pela igreja, chamam de sacristão, chegou para mim e disse, olha, eu entendo a sua necessidade de estar aqui, mas você é o único aqui e eu tenho que fechar o templo. E aí, eu olhei para o sacrário e falei, ah, Senhor, o Senhor não me falou que eu quero. E eu saí. E aí, aconteceu algo muito interessante. Medinidade, eu partigo desde seis anos de idade. Então, Jesus me responderia, pela mediunidade. Ele utilizou de um espírito materializado que me aguardava na saída da igreja. Quando eu saí, eu vi aquele senhor, ele era escuro, alto, magro, trajando um terno e com muita nobreza no olhar e no falar. E ele me perguntou assim, você deve estar... Claro, ele pediu licença primeiro, depois ele perguntou, você deve estar com muita necessidade de uma resposta de Jesus, não está? Aí, eu não quis conversar com ele, eu não queria, eu não conhecia, sabe? Eu estava muito tenso, não sabia o que eu ia fazer. Jesus não tinha me dito o que eu tinha que fazer. E aí, eu não dei muita atenção para ele e fui caminhando. Eu falei, eu ainda falei, se isso passa, e fui andando. E lá nessa catedral, tem várias escadas, vários lanças de escadas para você chegar até na rua. A catedral fica assim, no planal. E aí, eu fui caminhando e ele veio atrás de mim. Me fala o que está acontecendo com você, quem sabe eu posso te ajudar. Eu não queria, porque eu não conhecia, eu não queria conversar, porque às vezes a pessoa ia falar coisas que, sabe, não iam acrescentar nada. E eu fui caminhando, comecei a descer os lances, o primeiro lance de escada, e aí ele se postou na minha frente. Ele falou comigo assim, olha, eu vou te mostrar uma coisa. Eu não posso te dar isso porque eu ganhei da minha mãe, mas quem sabe pode ser útil a você. Eu me lembro que ele enfiou a mão no bolso, naquele bolso de dentro do paletó, e tirou uma... um papel que tinha uma imagem impressa nele. E eu fiquei olhando a imagem assim, porque eu tinha vontade de ficar com aquela imagem. Mas ele falou que era da mãe dele, que tinha dado a ele, eu falei assim, nem vou falar isso. E devolvi para ele, falei, muito obrigado. E ele subiu, e eu comecei a descer. Quando eu comecei, deu o primeiro passo, eu falei, gente, a resposta, essa imagem é a resposta. Aí, quando eu olhei para trás, cadê o moço? Tinha sumido. E não tinha como ele sumir, porque nós estávamos no meio de um lance de escada. Aí eu entendi, o Senhor Jesus falou comigo. Aquele dia, minha gente, foi o meu encontro com o Senhor Jesus, para valer. E aquilo que eu entendi da imagem, eu acabei fazendo, dando certo, e resolvendo aquilo que estava me atormentando. então ele me respondeu. E eu entendi, então, que o Senhor Jesus conversa conosco. Claro que é preciso saber por que que eu estou procurando tão diretamente, por que que eu quero tão diretamente. Então, nesse estudo de hoje, lições espíritas de hoje, nós vamos falar do cristianismo, sobre o cristianismo. Eu tentei colocar aqui uma maneira diferente de vermos o cristianismo. Porque o cristianismo foi tão combatido desde as suas origens e até hoje. Até hoje. Muitos cristãos ainda morrem até hoje pela opção de serem cristãos. Muitos governos que se dizem progressistas querem tirar do homem o valor do cristianismo. Então, eu quero colocar esse estudo aqui para a gente analisar. Se alguém, se alguma situação chegar até você tentando te afastar do cristianismo e de Jesus, quem sabe você vai lembrar disso que nós vamos colocar aqui e pode te ajudar. eu jamais me afastarei do mestre. Nunca. Chega o momento que o espírito se identifica com o Cristo interno. E aí ele vai aprender uma coisa muito séria. Eu só consigo expandir esse Cristo interno se eu tiver o exemplo, o modelo do Cristo expandido, que no nosso mundo é Jesus. isso me marca muito. Por isso que vamos fazer esse estudo hoje, tá? Vamos pedir a ele, o Senhor Jesus, que nos conduza neste estudo, para que ele possa ser útil a todos nós. Em nome de Jesus, nós estaremos, a partir de agora, falando sobre o cristianismo. Ele surgiu no mundo para mudar o mundo. o mestre maior o implantou. Muitos entenderam de pronto, outros nem tanto. Haverá, contudo, o dia em que ele será soberano. Feliz os que assim entenderem. Não. Isso não é um texto para abrir um programa. Isso é sério. que pode abrir em nós os portais que nos levam ao Cristo, interno e externo. Ele surgiu no mundo para mudar o mundo. O mestre maior o implantou. Muitos entenderam de pronto, outros nem tanto. Haverá, contudo, o dia em que ele será soberano. Felizes os que assim entenderem. Vamos continuar. O Cristo e sua curta vida foram extraordinários. Contudo, foi necessário que muitos contribuíssem para que o cristianismo se erguesse como o bastião da humanidade. muito embora ele tenha sido abandonado por boa parte dos seus discípulos, outros líderes corajosos tiveram que agir. Nós sabemos que Jesus tinha doze apóstolos e setenta e dois discípulos. Os apóstolos são aqueles que seguem imediatamente o mestre já naquela comunidade dos que foram exaltados àquele posto. e os discípulos observam, se preparam para serem também um dia apóstolos. Então, muitos daqueles discípulos abandonaram Jesus. Os apóstolos não. Houve um cérebro momento em que Jesus nas suas pregações mexeu muito na intimidade dos discípulos. Ele disse assim, aquele que não comer do meu corpo e beber do meu sangue não será digno do reino dos céus. João anotou isso no capítulo seis. E os discípulos não entenderam isso. Comer do corpo de Jesus, beber do sangue de Jesus, acharam que era um processo de canibalismo. E eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, que canibalismo existe até hoje. E naquela época, dois mil anos atrás, o mundo era sacudido por muitos encontros de sacrifícios humanos. Muitos. Eles eram assim, complexos. Havia casos de vinte e cinco pessoas serem decapitadas no mesmo momento para oferecer a cabeça para a deusa, para oferecer o sangue para o deus. porque entendiam assim que eles se saciariam e dariam aquilo que eles estavam pedindo. Então, quando aqueles discípulos ouviram Jesus falar que tinha que comer o corpo dele, beber do sangue dele, houve uma associação de ideias daqueles rituais que se fazia a bel prazer, principalmente no Oriente, e não entenderam que aquilo era um misticismo próprio de quem não conhece a verdade, que não se expande para a verdade, porque tem pessoas que às vezes escutam a verdade, mas não se expandem para ela. Então, eles ficaram assustados, mas eu vou ter que comer o corpo de Jesus, beber o sangue de Jesus, não entenderam. E começaram, alguns foram embora, dali mesmo, eles estavam lá no alto da Galileia, Corazin, ou Cafarnaum, e ao saírem, Jesus olhou para os apóstolos e perguntou assim, olha, eles me abandonaram, vocês também vão me abandonar? E aí Pedro fala a cérebre frase que pode fazer a tua redenção, meu amigo, minha amiga. Pedro pergunta assim, mas senhor, a quem seguir? Pedro entendeu. Pedro foi a humanidade do futuro que vai entender a quem seguir, se não é Jesus. É lindo, minha gente. O corpo de Jesus é proteína, é alimento. quanto o corpo de Jesus é a sua essência, é aquilo que ele trouxe para nós, o evangelho. O sangue de Jesus é a energia. Se não estivermos devidamente energizados e determinados, nós não buscaremos o evangelho e nem seguiremos o evangelho. Por isso ele disse, o que não pegar do evangelho com determinação não vai ser digno do reino dos céus? Então muitos abandonaram Jesus. Que a gente não seja desses. O que era aquele pequeno agrupamento de estrelas que transitavam pelos vales da Palestina em busca de algo, talvez almas? Junto a elas, uma estrela infinitamente maior em tamanho e brilho quase ofuscava as demais. mas aquela estrela queria uma constelação e não brilhar sozinha apenas. Padiola, que foi um padre espanhol, escreveu esse texto no seu livro chamado Jesus. Então ele dizia que se você olhasse de cima, lá do alto da montanha, quando Jesus andava pelos vales com os apóstolos, você viria. algumas estrelas e uma grande estrela conduzindo aquelas estrelas. É uma figura muito interessante, é um símbolo lindo de Padiola que nós tomamos emprestados para colocar aqui. Para entender o que que esses teólogos reais, verdadeiros, sinceros, viram em Jesus. Que você possa ver isso também. Uma grande estrela conduzindo conduzindo outras estrelas. Ou seja, o Cristo expandido conduzindo Cristos em expansão. Que você seja, meu amigo, minha amiga, um desses Cristos em expansão, seguindo essa grande estrela. Então Jesus olhava, indicava, confabulava com seus apóstolos. O grande general do mundo mostrava aos seus seguidores diretos que o mundo é todo de Deus e que somos seus habitantes temporários, porque lá, muito além, outros mundos existem em profusão e também são de Deus e de todos nós, seus filhos em evolução. Aquele general deu sua vida para isso nos ensinar. Olha, meu irmão, minha irmã, com sinceridade, eu digo para você, não tem outra opção para a vida daquele que deseja arrancar-se da terra, soltar-se da terra quando o filho pródigo chega na casa do pai, quando ele chega de retorno das suas viagens infelizes, o pai lhe dá três presentes, lhe dá uma túnica, uma anel e uma sandália. A túnica representa a nobreza. Ele chega para ser nobre, porque a casa do pai era de nobreza. o anel significa a marca da família a qual ele pertence. E a sandália significa tire os pés desse chão da terra e se eleve. Parábola do filho pródigo. Nós vamos encontrar este simbolismo em forma de ação para o espírito. seja nobre, seja da família de Deus, daqueles que tentam, que buscam e que querem Deus. E saia do chão da terra, eleve-se dele. e o grande mestre, então, fazia isso, ensinava. Eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, você não gostaria de ser um desses ali com ele? O cristianismo é um transunto, um assunto em transição que contém as substâncias dos ensinos de Rama, que foi um grande espírito nascido na Europa e depois ele se solidifica no Oriente. Rama, Buda, Moisés, Confúcio e outros legisladores, mas com um vínculo mais acentuado, com uma recomendação mais enérgica, com um clamor mais vibrante sobre as necessidades imperativas do homem, até então indolente, descuidado, perverso, egoísta e idólatra, quando não irreverente e blasfema. A grande maioria da humanidade está inserida aí. Ela só vai sair da indolência, do descuido, da perversidade, do egoísmo, da idolatria e da irreverência no dia que ela encontrar o cristianismo. e se envolver com as lições de Jesus. Aí muda. Até então, são almas pequenas transitando de cá para lá, brincando que entendem, mas na verdade ainda não entendem. O mais que podem entender são as lições pequenas que o mundo nos oferece. porque, por mais importante seja uma universidade, ela ainda não adentra os níveis superiores da evolução. Ela só fala coisas da Terra. Importante, sim, no início, mas é preciso avançar. O cristianismo está aí para isso. o cristianismo florescendo no maravilhoso foi, é e será o pábulo da humanidade, ou seja, o ponto alto da humanidade, como para justificar que o legado era verdadeiramente divino para todos os tempos. Nós temos que entender, é preciso eu dizer isso para vocês, meu amigo, minha amiga, o seguinte, ora, preste atenção. Se nós buscarmos a história da humanidade naquilo que se refere principalmente à religião, nós vamos encontrar muitos textos místicos ditos por palavras, por pessoas místicas que, em si mesmadas, diziam coisas muito silábicas, não muito entendidas pelas pessoas, mas eram considerados grandes mestres. E as suas lições eram místicas e tudo era um puro misticismo. Isso foi importante, pois houve um determinado momento em que o homem começou a falar e, a partir da falha, começou a transmitir suas ideias e suas ideias muitas vezes que ficavam num pequeno circo ou num pequeno cerco territorial, de repente ia para frente, era confrontado com outras palavras e, assim, a humanidade foi formando a sua cultura. Ainda uma cultura muito mística, o cristianismo não. Ele chega de forma clara sem nenhum aparato místico, nenhum. O que fizeram depois foram expressões do místico das consciências futuras, mas Jesus não. Jesus foi bastante transparente, ele foi bastante prático, instrutor, acolhedor, confortador, curador. Não que ele curasse, que ele disse que não curou ninguém, mas ele estimulava a pessoa a se curar. Pense Jesus assim, pense o cristianismo assim, sem misticismos, com todo respeito às religiões que ainda usam dos seus aparatos místicos, não. Aquelas velas, daquelas paraferminárias todas, daqueles dourados do ouro, Jesus não usou nada disso. Ele disse, o filho do homem não tem um travesseiro onde repostar sua cabeça. Isto é Jesus, meu amigo, sem misticismo nenhum, sabe? Sem nada disso. Então, o cristianismo é, por excelência, uma doutrina de amor, uma religião de piedade, de misericórdia e de fraternidade entre os homens. O primeiro texto é do Manoel Quintão, o segundo do Francisco Tizen. Manoel Quintão e Francisco Tizen foram da FEB, da Federação Espírita Brasileira, já desencarnados homens, que trabalharam aqui pela implantação, pela sustentação do espiritismo no Brasil, provavelmente, com certeza, no mundo. Aqui nós temos um portal, minha gente, um portal de luz. Lá no fundo está o Cristo, que você pode se identificar nesse Cristo, ou você pode achar que é o Senhor Jesus te chamando. Olha, fique à sua vontade. O simbolismo, ele existe para que cada um o adapte ao seu nível consciencial, ao seu nível psicológico. Eu prefiro me sentir assim, esse Cristo, caminhando, entrando por esse portal. Veja você o que você sente. O cristianismo puro, tal como Jesus pregou e exemplificou, é a força, é o fermento que há de reformar a sociedade, agindo nos corações e nos lares. É do coração renovado, é do lar convertido em templo de luz e de amor, que surgirá a aurora de uma nova vida para a humanidade. Ele é o fruto de uma revelação contínua, progressiva e eclética. É a verdadeira doutrina positiva, pois é a doutrina da prova e da experiência pessoal. E aqui, nós vamos justificar que não existe misticismo, porque é prova da experiência pessoal. cada vez que o espírito cresce e evolui mais distante do místico, do sobrenatural e do maravilhoso, ele vai ficando, porque ele começa a ver a naturalidade da vida. Como o senhor Allan Kardec coloca no segundo capítulo do livro dos médiuns, não existe maravilhoso, não existe sobrenatural, existe a naturalidade magnífica da mensagem do bem e da luz criados por Deus. É a revelação do amor, a religião do amor objetivada na solidariedade humana e, por isso, é a força libertadora da humanidade nos quadrantes do mundo inteiro. Solidariedade humana. O cristianismo ensina isso. Nós temos que nos ajudar mutuamente, respeitando mutuamente, sem nenhum interesse nessa ajuda, que não seja a de fazer o bem. Infelizmente, o mundo hoje ainda tem líderes que querem subjugar seus povos, sua nação. O cristianismo é a solidariedade. Ele ajuda todos, ele ensina que todos são filhos e filhas de Deus. um grande trabalhador de Jesus, porque Jesus foi preciso estabelecer companheiros para ajudá-lo. Aí nós temos Paulo de Tarso, que nasceu na cidade de Tarso, uma cidade que a gente fica hoje, no sul da Turquia. Até o norte do Mar da Galiléia eram 300 quilômetros de Tarso ao Mar da Galiléia. em Tarso havia uma próspera comunidade de judeus. Em uma rara combinação, Paulo era judeu e cidadão romano e vivia igualmente a cultura helênica, porque o helenismo já havia passado por lá pelas tropas de Alexandre. Paulo de Tarso tornou-se tempos depois um dos maiores pilares do cristianismo no mundo. E aí eu quero colocar para você a seguinte proposta. Agora você será Paulo de Tarso também. Eu serei Paulo de Tarso, aquele que ouviu e que se modificou e que agiu. Por isso colocamos aqui Paulo de Tarso, o grande modelo dos cristãos. Pense aí. Ainda Paulo, ao princípio ele era ferrenho oponente dos cristãos que lutavam para seguir em frente após a crucificação de Jesus. Ele estava determinado a destruir a influência do grupo porque ele sabia que o grupo era incrível, que a lição era libertadora. Então ele lutou para que Estevão fosse apedrejado e morto. Estevão era irmão da noiva dele e ele não sabia. Até que um dia ouviu do Senhor Jesus, por que me persegues? Quem sois? Indagou. Sois Jesus de Nazaré. E aí, amigo, isso foi o bastante. A luz do Senhor ofiscou Paulo, tornou-o temporariamente cego para que ele se visse interiormente. Muitas vezes nós temos que ter essa cegueira do mundo para entender a realeza do que somos. A gente está muito envolvido com as pizzas, com as lagostas, a gente está muito envolvido com aqueles manjares, com a música estonteante. Nós estamos envolvidos com o brilho temporário das moedas, dos palanques, dos pedestais do poder. Puramente mundanos. Às vezes, necessitamos ficar cegos para entender quem somos de fato. Cristos. E foi isso que Paulo se entendeu. A partir dali, ele muda completamente a sua vida. Iniciante do movimento cristão, começou a utilizar os talentos de Paulo. Ele sabia organizar e assumir o trabalho quando não havia quem o fizesse. Ele articulava ideias complexas e lidava bem com as palavras. estava disposto a viajar arcando com as suas próprias despesas. Levou a mensagem de Jesus para locais muito distantes e era exímio tribuno onde quer que se encontrasse. Podia ser na assembleia, dentro de um ambiente fechado, ou na rua, ou no barco, onde ele estivesse. Então, ele começou a usar os talentos dele para ajudar o movimento cristão. Então, meu amigo, minha amiga, use os teus talentos para se organizar também. Veja que você já pode e a partir daí você faz aquilo que fizeram para Jesus. Senhor, nós temos aqui cinco pães e dois peixes. O Senhor multiplica aquilo e alimenta todo mundo. Então, ofereça ao Senhor o que você tem de talento e ele vai multiplicar certamente o seu talento. Não tenha dúvida disso. o feminismo moderno não teria lugar nas famílias romanas e judaicas da época. Contudo, desde o início, o cristianismo pregava a igualdade entre os homens e mulheres, guardadas as tarefas de cada um. O homem tem sua tarefa, a mulher tem sua tarefa, nós encontramos também essa citação no Livro dos Espíritos. Não existe homem nem mulher, pois todos somos um em Jesus Cristo, dizia Paulo. não está dizendo aqui de sexo masculino e feminino, dizia que não existe espírito que é homem e espírito que é mulher, todo mundo é espírito e todo mundo é igual em Jesus Cristo. Nós estudamos isso no Livro dos Espíritos também. O espírito não tem sexo, mas ele tem os arquétipos masculino e feminino, ânimo e ânima para serem utilizados no projeto da sua evolução. vai chegar o momento que isso se transforma tudo numa única força vital e força de propulsão. Então, os benefícios, os talentos do masculino se juntam aos talentos do feminino e o espírito se torna pleno lá no futuro. Agora, nós precisamos dessa diferença masculino e feminino. e temos que respeitar isso. Daí que, em iguais condições, as mulheres participavam do que se chamava a ceia do Senhor na Eucaristia. Eucaristia significa gratidão, agradecimento. Vê-se que o cristianismo nos mostra os ideais comuns para buscarmos nossos caminhos em direção a Deus. Jesus instituiu no mundo a igualdade e a legítima fraternidade e tendo como base a liberdade que nos coloca face a face com a vontade de Deus. De novo, quero dizer para vocês, isso não é místico. Isso é real. Nós moramos na casa de Deus, somos seus filhos. Então, é preciso conhecer essa casa. E, para isso, nós temos que nos libertar de velhos arcaicos paradigmas que não nos permitem ver mais além. A década de 60 e 70 da nossa era mostrou-se perigosa para a nova igreja e seus líderes. Olha só, em 62, Tiago, irmão de Jesus e, na época, bispo de Jerusalém, foi morto por ordem do sumo sacerdote e do concílio oficial, que era o Sinédrio, pode ser considerado hoje o Vaticano. Pedro foi preso e condenado em Roma e morreu lá. Tiago, o apóstolo, foi executado à espada por ordem de Herodes, a gripa, um, em aproximadamente 44 da nossa era. Paulo foi condenado à morte em Roma e decapitado por volta do ano de 67. Você vê que o caminho que o cristianismo inicial seguiu foi o caminho de muita renúncia, de muita doação. Aqueles espíritos que se dedicavam a divulgar o cristianismo, a vigiura tradição de Jesus, geralmente eles eram mortos, decapitados, apanhalados, pedrejados e por aí vai. Porque era necessário algo muito contundente para mexer com as consciências. quando as pessoas começavam a ouvir que alguém foi morto, decapitado, eles tinham a seguinte conclusão, a coisa é muito boa. Para eles matarem os líderes que estão dizendo isso não é qualquer coisa. Então vamos lá saber o que é. E isso ia levando mais pessoas e mais pessoas eram mortas e mais iam chegando. Então foi uma uma didática utilizada pelo alto para implantar o cristianismo no mundo. Aí você pode perguntar, mas e aqueles que foram mortos? Ninguém morre mesmo. Só foram tirados do corpo físico para situações muito maiores e muito mais interessantes do que ficar na Terra. Eles deram o testemunho deles. Hoje já não existe mais isso. Ninguém vai dar testemunho com a vida física pelo menos em grande parcela não. Mas a gente tem que sacrificar os nossos desejos mesquinhos, perigosos, aventureiros, danosos, tóxicos. Se a gente quiser seguir Jesus, ninguém é obrigado. Ninguém. Mas é de bom ouvir que isso aconteça. Sabe por quê? Porque o livre-arbítrio ele vai muito bem até enquanto ele não encontra a parede do determinismo. A pessoa vai sambando, vai rindo, vai brincando, vai gargalhando e vai andando de costas, de frente, de lado e de repente ele tomba no determinismo. Aí não tem mais jeito. Ele vai cair. Aí ele vai sentir o tempo perdido, os erros cometidos. Então não deixe que isso aconteça com você. Aprume-se, amigo. Aprume-se, amiga. Nós temos muita coisa para fazer. Vem aí o tempo da regeneração. serão praticamente nove mil anos que o mundo viverá regenerando almas. Que você possa ser um instrutor, um curador, um encaminhador, um acolhedor. Jesus precisa de você. Jesus precisa de mim. E o mundo expulsará para sempre aqueles que não querem seguir os caminhos das leis divinas. Esses irão para outros mundos. Até que um dia também eles vão aprender. Então vamos aprender desde já. Não há outra opção, meu amigo. Você pode até querer, mas não há. O apóstolo João, ele permaneceu encarnado junto a Maria Santíssima na cidade de Éfeso. Só mais tarde teve morte natural após os noventas anos de idade. Então ele continuou ajudando, ele foi ensinando muita gente. Importante destacar o trabalho de João na criação de novos rumos para o cristianismo. Policarpo e depois Irineu trabalharam avidamente, tendo como mentor o apóstolo bem amado. Policarpo foi discípulo direto de João e Irineu de Policarpo. A gente vai falar deles um pouquinho daqui na frente. Olha que coisa linda João aí, né, conversando com as pessoas. Ali nós temos o Maregeu, né, ao lado aqui. E João conversando com eles. Provavelmente numa ilha, ele ficou em Pátimos, meio que exilado, não sei, mas o que importa é que ele, assim como Jesus, acolhia, confortava, curava e instruía. sejamos assim, quem sabe. Jesus transmitiu quase todos os seus ensinamentos em uma língua semítica chamada aramaico, atualmente usada por poucas pessoas em raras regiões do Oriente Médio. Disse o apóstolo Pedro Humberto de Campos que Jesus falava todos os idiomas da Terra. Não era só o semítico, ele falava grego, ele falava romano, ele falava tudo. Segundo Pedro disse a Humberto de Campos em um dos livros psicografados pelo Chico Xavier. Os ensinamentos de Jesus eram anotados e as cópias levadas para os encontros de cristãos e lidas em voz alta. Então, um desses que ouviu essas reuniões, o Justino, por volta de um ano 50, ele disse assim, sobre aqueles encontros, no domingo, todos que viviam na cidade ou no campo se reuniam no mesmo lugar para ouvir as memórias dos apóstolos que eram lidas por longas horas. Hoje faz uma reunião de uma hora, né, a gente está todo mundo doido para ir embora, olhando o relógio. Tem gente que fica, são os sensores, os sentinelas do tempo. Ainda apoia a culpa na espiritualidade. Os espíritos têm mais o que fazer. Não pode ficar aqui muito tempo. Eu nunca fui favorável a isso. Nunca. Porque muitas vezes o estudo fica bom lá pelos 50 minutos. E a gente encerra. Ah, meus amigos, como que nós precisamos entender isso? O que que Justino falou? Por longas horas. As pessoas saíam das suas casas, iam do campo, da cidade e iam se reunir. Sabe-se lá, a hora que as almas estão prontas para ouvir verdadeiramente a mensagem, fazer a introspecção da mensagem, o centro espírita precisa parar com isso, tá, gente? Reunião de uma hora porque os espíritos têm mais o que fazer. Eu já ouvi isso muito. E fica a gente olhando para o expositor espírita que vou até mostrar para vocês o que eu já vivi em tribuna espírita. Eu sou tribuna há 40 anos, né? Então, eu já fiz palestras e a pessoa ficava assim comigo, ó. Faltava cinco minutos para terminar o horário pré-determinado. Já estavam assim. Gente, eu ficava pensando, mas e se agora os espíritos me mandam uma chuva de informações aqui para eu passar para esse povo? Eu tenho que parar. que o povo não não tem tempo. Agora, eles vão sair dali para quê? Tudo bem que tem gente que tem criança em casa, tem um velho ou uma velha que precisa ter cuidado, mas a maioria não. Então, meu amigo, minha amiga, o centro espírita tem que mudar. Olha, nossa reunião oficial é de uma hora, mas se você quiser ficar aqui, continue. Ontem eu fiz uma palestra e quando terminou a palestra eu desci da tribuna e o pessoal se envolta, começamos mais quarenta minutos. As pessoas fazendo perguntas e tudo. Olha, enquanto o movimento espírita não entender isso, nós estaremos presos a um tempo pré-determinado que não foi do Senhor esse tempo. Foi de alguma alma encarnada que se julga muito sábia. Precisa acabar com isso, gente. Desculpe esse desabar, mas se você não se interessar em estudar com profundidade as lições do evangelho, do espiritismo, você não vai muito além. Você vai ficar preso a uma hora. Ok? E põe desculpa nos espíritos. Muito bem, continuando aqui, olha, assim o cristianismo foi se implantando, na terra. Na cidade de Dura-Europa foi construída a primeira igreja cristã, bem aos modos dos santos e espíritos atuais. Dura-Europa ou Dura-Europa foi uma antiga cidade de origem grego-macedônica fundada no ano de 300 a.C. sobre os restos de uma localidade semita que ficava bem lá ao norte, né? ali da Grécia, na Cádia, antiga Cádia. Aí está a imagem das ruínas da primeira assembleia, a primeira igreja cristã. Está aí. Ela tinha um salãozinho que você está vendo? Lá, naquelas entradas ali, tinha a sala do passe e a sala de atendimentos, né? E também de guardas de alimentos que chegavam para ser distribuídos. Não é muito parecido com o centro espírita. observa aí. O mais antigo registro conhecido, feito por um dos primeiros cristãos, é uma carta de poucas linhas escritas por Paulo aos Tessalônios. Tessalônio que ficava também no norte da Europa. Desculpa, no norte da Grécia. Nos 50 anos depois, foram elaborados vários evangelhos, grandes e pequenos, contendo muitos detalhes sobre os ensinamentos de Jesus. Durante seus dois primeiros séculos, o cristianismo competia com religiões criadas. Havia muito tempo como os deuses antigos cultuados, principalmente por Roma. Era o paganismo. O cristianismo teve que conviver com a ideia pagã e convive até hoje. Até hoje. Com todo respeito, eu tenho que colocar isso aqui, porque nós estamos estudando, nós não estamos criticando nada. Os paramentos que os sacerdotes usam lá para as celebrações, lá da Igreja Católica, aquelas cores de paramentos, aquela forma do paramento, ela segue os paramentos dos pagãos nos seus rituais e celebrações aos deuses. A origem daquilo é lá, do paganismo. Então, até hoje, o cristianismo convive com esse paganismo. E eles indagavam, se o cristianismo continha uma verdade vital, por que essa verdade não foi descoberta pelos grandes homens do passado? É aí que está. Foi sim, mas por muito poucos. E os cristãos diziam que a religião judaica era bem antiga e pregava a existência de um único Deus. Então, o paganismo foi um grande obstáculo enfrentado pelas primeiras cristãos. Então, o povo judeu que estava se migrando para o cristianismo falaram assim, não, nós já estudamos a ideia do Deus único trazida por Jesus, confirmada por Jesus, ora, há dois mil anos, naquela época eu podia falar isso, há dois mil anos, hoje há quatro mil, há dois mil anos trazido por Abraão. Então, eles combatiam, senão nós já conversamos isso há muito tempo. E os profetas, a partir de Moisés, o ano 1250, antes de Cristo para cá, todos eles confirmando ali a essência do monoteísmo. Numa tábua antiga continha o seguinte dizeres, muito embora tentem nos intimidar, não abriremos mão da nossa crença no Senhor Jesus. Ele certamente dirá aos ouvidos dos que não adotam os seus instrumentos o valor dos mesmos. E dia virá em que toda a terra se curvará a ele, isto, quando estiverem aptos moralmente para entender o valor e a profundidade daquilo que nos deixou. Isso estava escrito por alguém há talvez milênios atrás. Isso estava escrito, minha gente. O que é isso? O que significa isso? Os cristãos definitivos que nós precisamos ser já sabiam disso há muito tempo, desde a época de Jesus, dois mil anos atrás. e nós estamos aí pelegrando nessa peleja terrível de dor aqui, dor ali, não sei o quê, não consegue sair do lugar porque a gente não quer. É só isso. No dia que a gente quiser, essas dores todas acabam. Todas. Das religiões que coexistiam no Império Romano por volta de 250, o cristianismo era provavelmente a mais criticada. Sua vitalidade e caráter inovador tornaram-no vulnerável. É claro, aquelas pessoas da época e até hoje não querem essa igualdade. Eles querem ainda o escravo, aqueles que eles subjugam, eles querem aqueles que eles usam, utilizam a seu bel prazer. Tem pessoas que até hoje querem escravizar a humanidade, escravizar uma nação, não é isso? Então, cristianismo gostava não, amigo, não é isso não. É tudo igual e a gente vai pra Deus. Nós estamos aqui numa passagem rápida e o espiritismo ensina isso com todas as letras que você queira. E nós estamos vivendo apenas uma experiência encarnatória no cômputo geral da evolução. Celso, um filósofo de Alexandria, disse ter sido Jesus filho bastardo de um soldado romano. chamava seus apóstolos de bando formado por dez barqueiros e dois coletores de impostos. Ele considerava os líderes cristãos intolerantes. Então, esse Celso, hoje talvez outra pessoa renovada, mas ele começava a combater o cristianismo dizendo que a gente faiva hoje, quando eu não quero uma coisa, eu começo a botar defeito naquilo, não é isso? Eu gosto muito de um ditado antigo, mas bem interessante. o macaco quando não pode chegar na fruta diz que ela está podre. Isso acontece até hoje, no centro espiritual. Então, o Celso era aquele macaco que não podia chegar na fruta. Então, falava que estava podre, ou seja, ele não tinha evolução moral, talvez intelectual sim, mas ética e moral ele não tinha. Por quê? O que ele falava? Então, tem que tomar cuidado com aquelas pessoas que nos falam coisas. Contudo, esse mesmo Celso enaltecia a moralidade pregada pelo cristianismo, porque ele não tinha essa moralidade. Ele queria isso. Também, isso foi colocado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17. Reconhece o seu verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações. Mas, percebem, meus amigos, como que nós temos que fazer essa mudança e não vai ser Jesus que vai fazer isso em nós, vai ser nós em nome do Cristo. Isso tem que ser entendido. Paulo entendeu isso perfeitamente. Nas cartas dele, ele falava glórias ao Senhor Jesus, mas o trabalho era dele, tudo próximo àquele que me fortalece, mas eu preciso saber que tudo me é listo, mas nem tudo me convém. Então, o esforço é de cada um. Os grandes líderes, a partir de Jesus, nos deram as informações, mas o esforço é nosso. Orígenes foi outro grande nome do cristianismo nascente. Afirmava que Deus de amor e misericórdia não permitiria aos fiéis sofrerem no inferno. Dizia ainda que a fé e a razão deveriam caminhar juntas. No século XIX, Allan Kardec reafirmou essa necessidade. Não é a fé raciocinada que Allan Kardec coloca? Orígenes, já no início da era cristã, já dizia isso também. Ainda quem duvide que Jesus existiu. Contudo, os escritores antigos, com raras exceções, não duvidavam da existência do mestre. O próprio Flávio José, que foi o historiador judeu do primeiro século, e falava sobre Jesus. As maiores questões giravam em torno de saber se ele era humano ou divino. Isso criou muitos problemas no passado, inclusive no Conselho de Nicéia, em 325, que o Justiniano, desculpa, o Constantino, estava lá lutando. Jesus era divino, Jesus era humano, e não chegaram à conclusão nenhuma, e para nós interessa que Jesus é divino e é nosso irmão. A maioria dos cristãos dizia reunir-se para dividir o pão. O serviço religioso incluía uma refeição especialmente para os pobres, mas tarde tornou-se simbólico restrito ao pão e ao vinho. A intenção era evocar a última ceia, quando Jesus declarou que o pão era o seu corpo e o vinho era o seu sangue. A gente já falou sobre isso. Então, isso foi revivido na Eucaristia, naquele momento de agradecimento a Jesus, que hoje, ritualmente, ainda é feito nas igrejas católicas. Católicas. Sob este avolumar de acontecimentos, aquelas pessoas cristãs iam consolidando no mundo o ideal. Certamente que haviam aqueles que combiavam netezamente, uma vez que preferiam viver na ilusão de que o rico sempre será rico e o pobre sempre pobre, assim como o escravo nascia para ser escravo. O cristianismo igualava a todos. Isso incomodava e ninguém que não fosse cristão aceitava aquela ideia sem lógica. Por isso que ele foi combatido. Por isso que tem gente hoje que combate o cristianismo porque querem se julgar os deuses, as deusas. Não, minha gente, nós estamos no século XXI parar com isso, né? Então, na hora de crescer espiritualmente, parar com essa coisa de querer mandar, de querer subjulgar, de querer ser muito rico, muito poderoso ou poderosa, o poder maior é de Deus. Tudo emana de Deus. E nós também. Importante entender que a base do cristianismo é saber que estamos longe da santidade. e que todos erramos ou por ignorância ou por rebeldia. Que o mundo é tão somente uma escola entre milhares de outras existentes só na nossa galáxia. Imagina nas outras. São bilhões de galáxias. Então, são escolas e mais escolas. O cristianismo remete-nos a um olhar mais distante e profundo. As muitas moradas da casa do pai se espraiam pelo universo e muitos insistem em que a vida só existe neste planeta. Então, essa ideia não é de agora. Estava a razão direta da prepotência própria dos orgulhosos e dos egoístas. O cristianismo vem combater isso. Porque o homem orgulhoso e egoísta que pode ser qualquer um inclusive eu inclusive você tem que sumir para chegar o homem humilde e caridoso. Porque esse verá a Deus. Porque ele será simples e puro de coração. ele será aquele que terá condições de entender a vontade do pai. O cristianismo busca selar em nós a proposta superior da nossa filiação ao pai e da divindade que somos em estado latente. Os homens geralmente querem o comando sobre seus látegos infantis enquanto que o cristianismo nos liberta a todos esses costumes bárbaros dos inícios. A barbárie essa coisa da subjugação de homem por homem lobo comendo lobo isso tem que acabar porque isso são propostas iniciantes da evolução humana. Nós precisamos ultrapassar esses liames esses limites e avançarmos além. E o cristianismo é que vai ajudar essa humanidade que vai fazer com que essa humanidade entenda isso. sob a ótica cristã os aparelhamentos jurídicos tendem a informar e informar o homem que só existe uma lei que é a lei do amor que não se pune e sim educa que todos fomos ou estamos sendo educados a partir desta lei desde que saímos de Deus só que a gente não sabe disso e confunde a lei do amor e coloca ódio e estraga um momento que poderia ser maravilhoso a lei a lei do amor gente é a lei da liberdade de segurar ninguém em ninguém não existe essa coisa de você é meu você é minha nós somos livres e o cristianismo me ensina isso os que se dedicam a entender os fundamentos reais da vida através do cristianismo deixam os misticismos nós falamos isso os mistérios as aberrações de uma mitologia tacanha sem nexo criada apenas para amedrontar como o céu o inferno e o purgatório a mitologia é magnífica agora tem gente que não entende disso e sai falando bobagens sai criando situações dantescas perigosas que amedrontam porque o medo o medo ajuda a subjugar os povos então o uso do medo não é assim que a gente tem visto por aí o cristianismo toma da mitologia superior suas lendas e heróis dizendo-se que as lendas são nossas próprias histórias e que os heróis somos nós próprios enquanto lutamos para vencer nossas más inclinações depositando em nossas almas a moral que nos eleva olha o valor do cristianismo você está pegando o que é o cristianismo né gente então você tem cristianismos cristãos e aqueles que se dizem cristãos tem que saber separar essas coisas para não achar que tudo é cristianismo aqui está uma cruz linda maravilhosa não é somente uma cruz é o encontro de duas retas que se unem para indicar o centro onde o homem deixa seus primarismos e sobe aos céus da sua consciência olha que lindo esse texto não é somente uma cruz é o encontro de duas retas que se unem para indicar o centro onde o homem deixa seus primarismos e sobe aos céus da sua consciência então no turbilhão daquele acontecimento Jesus estende seus braços e abraça toda a humanidade e nos diz que cada qual necessita realizar o mesmo só se realiza no pai aquele que sobe do chão e alça o legal maior e diz pai em vossas mãos entrego o meu espírito não foi isso que o nosso mestre fez no turbilhão daquele acontecimento pai em vossas mãos entrego o meu espírito estou abraçando toda a humanidade como dizer assim a tua redenção passa por momentos idênticos a esse que você deixa o mundo sobe acima do mundo abraça o seu centro e nessa reta horizontal e vertical você estabelece uma comunhão perfeita entre o céu e a terra aí está o cristianismo não é apenas uma história é um fato memorável iniciado pelo ser supremo deste planeta aos que contestam que debocham que tentam macular esse grandioso esquema contudo passarão e em suas histórias outro fato será contado um dia entendi o mal que fazia a mim por profanar o que deveria sacralizar em terno fervor e agradecimento isso é a fala do futuro de todos os rebeldes todos os rebeldes falarão isso um dia entendi o que eu fazia de mal pra mim por profanar o que eu deveria sacralizar em termos de fervor e agradecimento por isso que eu acredito no homem ele vai chegar a esse ponto não é? e serão os menestrais do futuro aqui ou em outro planeta e cantarão as glórias de Deus e suas almas se rejubilarão e quem sabe serão os primeiros cristãos de lá entregando-se placidamente aos dentes das feras esses grandes rebeldes de hoje com certeza serão educados pela suprema corte universal do amor e do bem e um dia quem sabe se transformarão nos primeiros cristãos imagina Hitler Mao Tse Tung Gengis Khan e por aí vai sendo esses grandes líderes do futuro cristãos ou seja pessoas que vão seguir o Cristo planetário de onde eles estiverem é muito bonito minha gente ninguém se perde do imenso rebanho do nosso pai ninguém às vezes para entender a suprema verdade é necessário o supremo sacrifício para queimar as torturantes escolhas que nos remetem aos abismos é o fogo purificador que tem que vir aí está o cristianismo me diz que a cruz refugente é um símbolo o símbolo de ir ao encontro daquelas profundezas que se abrem após saber que a nossa ligação com Deus só será possível após queimarmos o orgulho e o egoísmo que trazemos em nós após abandonarmos o lado profano que abraçamos com veemência e buscarmos o sagrado divino que brilha feito Cristo dentro de cada um de nós aqui eu já entendi quem eu sou a cruz me ensinou quem eu sou eu me libertei por ela pelo símbolo da cruz da união do céu e da terra e do centro que sou onde eu estiver eu serei sempre o centro do mundo e agora eu vou em direção ao meu futuro eu desejo isso pra você como eu desejo pra mim várias cruzes agora quantos e quais serão esses que de posse da cruz que nos redime abre os braços alçando-os aos céus para glorificarem enfim o criador que o fez e o mantém o cristianismo me orienta a ser perfeito como o perfeito é o pai e que se quisermos seguir o mestre necessitamos abandonar a nós mesmos tomar da nossa cruz e irmos com determinação sem olhar para trás Jesus disse isso no evangelho capítulo 12 do evangelho de João observe isso você está pronto pra isso? não é místico gente isso aqui é só símbolo temos que fazer isso na simbologia da psique isso pode ser uma representação válida mas eu tenho que sair mesmo em busca de um futuro melhor lá longe ficaram nossas marcas do que fizemos de mais errado de menos errado e do momento em que nos colocamos no meio de tudo isso e dissemos para nós mesmos chega eis que o momento do Cristo chega e nos perguntaremos e agora senhor que querês que eu faça ou faça-se em mim segundo a vossa vontade ou ainda mais fazei de mim um instrumento da vossa paz aqui nós temos Paulo Maria Santíssima e Francisco de Assis vamos chegar lá? não não vamos vamos muito mais além basta queremos preste atenção nisso aqui meu amigo é interessante que não será uma magia que encantam os olhos e sim luzes soltantes do Cristo interno aí começamos a brilhar cada qual emitirá os seus raios e eles se soltarão em busca dos seus destinos estabelecidos pelo Pai quando criou a cada um de nós não não mais as ilusões que nos prenderam em cipós serpentes e suas ondulações perigosas e sim o desabrochar de mim para mim para Deus é a criação eu venci você vencerá todos venceremos e soltaremos esses raios fulgurantes de dentro de nós é o Cristo que começa a se soltar e aí meu amigo não tem volta o nosso caminho é Deus o céu é o estado de espírito que a sua consciência descansa em travesseiro de pluma sal polvo a consciência cósmica será para cada um de nós o estado superior das aproximações divinas isso não é quimera pergunte ao querubim por que ele é querubim e certamente obterá como resposta porque o que ser o cristianismo nos inicia para esses voos grandiosos a terra do futuro será a casa das deidades que por aqui transitarão ensinando amando instruindo encaminhando ah eu quero fazer parte deste mundo futuro e você também certamente não é isso Maria de Magdala era triste infeliz mas não tem encontrado o amor que buscava nas práticas que realizava bela no corpo estranha enquanto alma ria e chorava enquanto o tempo passava e ela envelhecia e sabia que seu fim seria de implacável arrependimento um dia buscou Jesus e se refez e esqueceu a beleza do corpo e buscou a beleza da alma converteu-se e ajudou os leprosos e desencarnou como leprosa e não se arrependeu assim faz o evangelho com quem de fato deseja prosseguir no campo da luz bom a prostituição ela é comum os dois gêneros masculino e feminino e prostituir não é só sexualmente a gente se prostitui como corruptor como corrompido como corrupto também é prostituição a gente se prostitui quando trai não só o cônjuge mas trai os ideais que nós exposamos trai a empresa que nós trabalhamos então a prostituição é algo que nos tira a identificação de honra e dignidade para sermos réprobos páreas sociais então se a gente está nessa condição tem o exemplo de Madalena que sabia que estava ficando velha e que se arrependeria então antes disso ela busca Jesus e o encontro dos dois é magnífico está no livro Boa Nova do Chico Xavier Humberto Campos é o espírito que ditou vale a pena estudá-lo e aí nós vamos travar uma luta de braço entre o bem e o mal assim gente que está dentro de nós quando estudamos a história do cristianismo ficamos nos perguntando se aquelas pessoas daqueles tempos à luz de velas ou lamparinas sabiam de tudo isso talvez sim talvez não se não o que dizer-lhes das suas renúncias e fidelidade à causa cristã no mundo hoje sabemos tudo isso e ainda amamos o que profaniza o espírito é preciso refletir muito sou cristão se sou em que página do grande livro da minha história me encontro agora nessa queda de braço quem vencerá o Cristo que sou ou a personalidade que me embrutece aí está a pergunta do autor do escritor quem que eu sou nessa queda de braço quem que vai vencer em mim o Cristo que sou em estado latente ou essa personalidade que eu insisto por manter em mim personalidade do orgulho do egoísmo da prepotência da sensualidade das voragens terríveis dos prazeres mundanos pensa aí o que você quer ser meu amigo agora você tem que travar essa luta e ela é sua ela é de cada um de nós é preciso cristianizar a humanidade essa afirmação não padece dúvida entretanto cristianizar na doutrina espírita é raciocinar com a verdade e construir com o bem de todos para que em nome de Jesus não venhamos sofrer sobre a terra mais um sistema de fanatismo e negação e sim de intensa e contínua busca do bem maior que espreia dos planos sobrinhos e que envolverão a terra do futuro por isso disse Jesus bem-aventurados os mansos porque eles herdarão a terra entenderam a mensagem de Jesus essa é a terra do futuro que está numa plataforma sendo forjada para vir até nós é a nossa terra do futuro meu amigo né então é preciso sair dos fanatismos das negações que não levam a nada e buscar o bem maior que espreia dos planos sobrinhos que está aqui que envolverão essa terra lá do futuro então meu irmão minha irmã quanta coisa que nós podemos pensar em nós para nós e por nós esse estudo ele fala muito profundamente aos nossos corações você não concorda então que a gente possa buscar o cristianismo com mais soberania sabe não é ficar ouvindo conversinhas de irmãos e irmãs que de tanta infantilidade de tanta infantilidade se desnuda se desnuda desnuda um feito os seres primitivos para impressionarem para dizerem que são superiores ao cristianismo e a Jesus que infelizes são eles o seu corpo meu irmão minha irmã é templo da tua alma é templo do seu Cristo interno não o profane assim não queira ser assim essa pessoa que de repente quer fazer um progresso indevido na humanidade enquanto o grande progresso da humanidade é a simplicidade do mestre Jesus quando foi que o senhor se desnudou perante nós quando e você quer ser superior a ele se você quiser ser superior a ele encontre um leproso e o cure encontre um cego e o cure encontre um paralítico e o cure você quer ser superior a Jesus então meu amigo diga pra Marbraviu acalma-te e ele vai acalmar olha para o céu e traga a mensagem do pai para a humanidade aí quem sabe e você fará isso mas lá no futuro ainda muito distante por agora você é um menino ou uma menina que precisa de umas palmadinhas no seu corpo para você entender que não é desse jeito desculpa eu ter te falando assim mas é preciso crescer sabe meu amigo ou minha amiga é preciso crescer não dá mais tempo a terra está vivendo os seus últimos instantes de planeta de provas e expiações ou entendamos isso ou existem muitas moradas na casa do nosso pai moradas sublimes mas moradas primitivas também prisões locais de adequação sobre o guande das dificuldades incríveis tem mundos meu irmão minha irmã que não tem nuvens é o sol escaldante o tempo todo e se os moradores de lá quiserem uma nuvem para chover para molhar a terra eles terão que bombear essas nuvens o trabalho é árduo então aquele que hoje ocupa a catedra de alguma universidade e mantém o seu orgulho o seu egoísmo a sua prepotência a sua intolerância pode ser que ele será um carregador de coisas que bombeiem as nuvens cuidado não vamos nos perder nenhum de nós mas temos que nos acertar muito obrigado por vocês terem estado aqui conosco nesse estudo abraço o cristianismo meu amigo minha amiga ele é a tua redenção ele é a tua libertação que Jesus te abençoe que Jesus te apare te conduza para ele porque você em nome dele ficará livre sábio e amoroso ou amorável acredite assim muita paz muito obrigado por você ter estado presente aqui conosco tchau até o nosso próximo encontro nosso próximo estudo obrigado obrigado por estar conosco nesse estudo esperamos você no próximo domingo para mais um lições espíritas o próximo domingo o próximo domingo o próximo domingo